Olá, bom dia. Eu sou o Daniele Popov, o repórter NBR está no ar com as notícias desta segunda-feira, 25 de julho. O último suspeito de planejar ataque terrorista nas Olimpíadas foi preso neste domingo em Mato Grosso. O repórter João Pedro Neto traz os detalhes para a gente ao vivo. Oi, João Pedro, bom dia. Oi, Daniele, bom dia a você também, bom dia a todos. Exatamente o último entre os 12 suspeitos de planejar ataques terroristas durante os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. Ele foi preso na noite deste domingo na cidade de Comodoro, em Mato Grosso, a mais de 600 quilômetros da capital Cuiabá. O Ministério da Justiça informou que depois de prestar depoimento às autoridades, ele será transferido, ele será encaminhado ao presídio federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, a penitenciária de segurança máxima do estado do Mato Grosso do Sul, onde já estão os outros 11 suspeitos de envolvimento com o terrorismo. Eles foram presos aí, todos esses 12 suspeitos foram presos em decorrência da operação hashtag deflagrada pela Polícia Federal na última semana. E essas prisões, elas são as primeiras realizadas no Brasil com base na lei anti-terror sancionada este ano pelo governo federal. Daniele. Bom, João Pedro, mudando um pouquinho de assunto, em um artigo publicado neste domingo, o presidente em exercício, Michel Temer, disse que a prioridade do governo é o combate ao desemprego, é isso mesmo? Exatamente, Daniele. Esse artigo foi publicado na edição deste domingo no jornal A Folha de São Paulo com o título Construindo a Nossa Paz. No texto, o presidente em exercício afirma que a primeira condição para se almejar a cidadania é o emprego e que, para isso, o governo tem adotado uma série de medidas para reorganizar a economia brasileira, retomar o crescimento e a geração de empregos. Entre elas, a reorganização da máquina administrativa, a redução da máquina administrativa e também a criação de um teto para os gastos públicos, o que inclui a União e também os estados da federação. Michel Temer cita outros desafios que ainda persistem, como o de levar a taxa de inflação para um patamar mais adequado e também de reduzir a taxa de juros no país. O presidente em exercício citou outras medidas de aperfeiçoamento da gestão no país, como a aprovação da Lei de Responsabilidade das Estatais, e lembrou que o governo tem tido o apoio do poder legislativo, do Congresso Nacional, em medidas importantes para o país. Michel Temer destacou que o governo tem trabalhado para integrar executivo e legislativo. O presidente em exercício, Michel Temer, afirmou também no texto, comentou também a realização dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, que começam daqui a 11 dias. Segundo o presidente em exercício, o aparato de segurança brasileiro está estruturado para garantir a integridade de turistas e dos atletas. O presidente falou ainda no artigo sobre medidas na área social, como, por exemplo, o aumento, um reajuste nos benefícios do programa Bolsa Família. Também há prioridade para famílias com membros que têm microcefalia no programa Minha Casa Minha Vida e a criação de novas vagas no FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Falando ainda sobre a educação, Daniel, o presidente em exercício, ele divulgou, ele gravou um vídeo que foi divulgado nas redes sociais na última sexta-feira em que reafirma o compromisso do governo com a educação básica. Michel Temer, ele lembra e ele destaca a liberação de mais recursos para o setor. Vamos ver. Olá, eu sou Michel Temer, presidente da República. Estou vindo até você, até o pai, a mãe, que tem preocupação com os seus filhos, com os meninos, com as crianças, com as meninas, para dizer que o ensino nas creches, no ensino primário, o ensino para as crianças em geral, a chamada educação básica, está recebendo do governo federal mais de 700 milhões de reais. Nós estamos entregando esta verba, a educação federal, a educação nacional, está entregando esta verba exatamente para satisfazer as necessidades dos seus filhos. Quanto mais dinheiro vier para o ensino básico, para as creches, para as escolas, onde as crianças iniciam os seus estudos, tanto melhor para as famílias brasileiras. Por isso que eu venho até você, pai e mãe, para cumprimentá-los e dizer com muita satisfação, fazer este anúncio com muita satisfação e muita alegria. Bom, falando aqui agora do Palácio do Planalto, o presidente em exercício Michel Temer cumpre a agenda aqui em Brasília nesta segunda-feira. Agora pela manhã ele tem despachos internos. Na parte da tarde, o presidente se reúne com o presidente da Associação Paulista de Magistrados, Jaime Martins de Oliveira Neto, às três horas da tarde, aqui no Palácio do Planalto. Daniela. Obrigada, João Pedro, pelas suas informações ao vivo. E o governo vai cumprir a meta fiscal sem ter que fazer contingenciamento de recursos. É o que aponta o relatório bimestral do Ministério do Planejamento. O Ministério do Planejamento apontou que em relação a maio ocorreu uma variação nas receitas e despesas para este ano. As receitas tiveram uma retração de R$ 7,9 bilhões por conta da queda na arrecadação com impostos, além de depósitos na Justiça para pagamentos de dívidas. Já do lado das despesas, houve um aumento de R$ 8,6 bilhões, graças à ampliação de benefícios da Previdência Social e à ajuda financeira dada ao Rio de Janeiro no mês passado para reforçar a segurança nas Olimpíadas. Mesmo com essas variações classificadas como risco fiscal, o governo não considerou necessário contingenciar gastos para atingir a meta fiscal deste ano, que é de um saldo negativo nas contas públicas de R$ 170 bilhões. O relatório mudou a previsão de comportamento para a economia neste ano, de uma queda de 3,8 para uma menor de 3,1%. O Ministério considerou uma recuperação da atividade econômica neste segundo semestre. Agora, novas mudanças só podem ocorrer em setembro. E o Ministério do Planejamento divulgou também o corte de 101 cargos que eram ocupados sem concurso público. O novo corte de gastos na administração federal segue a orientação do governo. Mais de 186 mil registros de pescadores profissionais artesanais foram suspensos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A decisão foi tomada devido à falta de manutenção do registro pelos pescadores, de acordo com a legislação. Atualmente, existem 256.929 registros suspensos por não estarem de acordo com a lei. Para regularizar a situação, os pescadores artesanais devem apresentar relatório de exercício da atividade na categoria de pescador profissional artesanal, cópia do número de inscrição do trabalhador inscrito como segurado especial e comprovante de recolhimento de contribuição sindical obrigatória. Para a manutenção da licença de pescador profissional, devem ser apresentados os documentos com até 60 dias de antecedência da data de aniversário do pescador nas Superintendências Federais de Agricultura. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 10 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto